Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, como eu prometi em alguns outros vídeos do canal E fiz uma votação entre vocês E vocês puderam voltar qual vídeo que vocês mais queriam para ontem E esse vídeo dos fundicidas ganhou Então eu vim aqui trazer para vocês esses fundicidas Eu vou trazer dois tipos de fundicidas naturais Que você pode usar aí na sua coleção que não vai ter nenhum problema E eu vou ensinar passo a passo, ok? Então se você já é novo aqui no canal Já se inscreve aí porque vai vir outros vídeos de outros tipos de fundicidas Como respelir animais Insetos indesejáveis na sua coleção Então se inscreve aí, deixa seu likezinho no vídeo, tá gente? Para ajudar Então bora lá para o vídeo Então galera, os dois tipos de adubos que eu vou ensinar para vocês É o adubo feito com leite E o feito com vinagre de maçã, ok gente? Então eu vou ensinar a passo a passo como você preparar, tá? Porque o preparo, gente, desses fundicidas é muito importante Se você não prepará-los direito, você pode acabar matando a sua planta Então nem vai precisar do fungo a matar a sua planta Você mesmo que está ficando fundicida errado na sua planta Você sim pode matar a sua planta Então segue tudinho certinho do jeito que eu vou te ensinar aqui Que você com certeza vai ter 100% de sucesso aí na sua coleção Galera, o primeiro adubo que eu vou ensinar para vocês é o feito com leite, tá? Esse leite classiquinho de integral de caixinha mesmo, ok? Eu vou utilizar ele para fazer o primeiro fungicida com vocês, tá gente? O leite contém vários sais aminoácidos em sua composição Substâncias conhecidas por reinduzir resistência nas plantas Modifica as características da superfície das folhas E com isso não permite a instalação de fungos na sua planta, ok? Então gente, para você preparar esse fungicida é bem simples, tá? Deixa eu até abrir espaço aqui para mostrar melhor para vocês Você vai pegar uma medida de leite, tá? Uma medida de leite para 5 dessas de água, ok? Então você vai pegar uma medida de leite Eu vou preparar tudo aqui dentro, tá gente? Para depois jogar aqui dentro do borrifador Então eu vou colocar aqui, ó Uma medida de leite Deixa eu colocar certinho aqui uma medida Então aqui, ó, gente Uma medida de leite Para 5 de água, gente Uma Duas Três Quatro Cinco, gente Então gente, aí vocês vêm aqui Mexam bem com a colherzinha suas aí Mexe bem Para diluir bastante aqui na água E assim, gente, vocês já podem colocar dentro do seu borrifador aí E borrifar nas suas plantas, ok? Eu não vou colocar dentro do meu borrifador, gente Porque eu tenho um só aqui E eu vou ensinar o outro Eu vou aplicar o outro para vocês terem noção, ok? Mas você fazendo dessa forma aqui Vocês é só misturar Colocar dentro do borrifador agora E borrifar na sua planta, tá bom, gente? E a Galera Por favor Depois que você usou O sobrou um pouco Não dá para usar de novo Não dá para guardar Então vocês podem jogar no substrato da sua planta, tá? Porque o leite também serve como um adubo para as plantas, ok? Então, gente Só joga aqui o restinho que sobra, tá? Na sua planta Tá? Não pode guardar, ok? E, gente Sempre aplicar no período da tarde, ok? Para não queimar as suas plantas E, gente Vocês podem aplicar em todos os tipos de plantas, tá? Eu aqui trouxe um pé de abacate aqui, ó Isso aqui é um pé de abacate Eu trouxe aqui um cacto, né? Para mostrar para vocês E uma equeveria, né, gente? Isso daqui é uma peruvia É um bebezinho ainda Mas é uma peruvia, tá? Então, gente Vocês podem aplicar em todos os tipos de plantas, tá? Pode ser frutífera O leite, gente É muito bom para aplicar em horta, tá, gente? Então, vocês aplicam o leite na horta Vocês podem ter certeza que A sua pimenta Seu pé de alface Vai nascer muito mais revigorado, ok? Então, gente Agora a próxima receita é com vinagre de maçã Aqui, gente, ó No meu borrifador tem 500ml, tá? Então eu vou usar o meu borrifador de... De medida, tá, gente? Então, gente Eu vou simplesmente colocar Duas colheres de vinagre, tá? De maçã, ok? Dentro do meu borrifador Para 500ml de água Tá bom, gente? Então, ó Tá vendo que o vinagre tá tudo aqui dentro? Então, ó Duas colheres De sopa De vinagre de maçã Para 500ml De água, tá, gente? Então eu vou encher até aqui, ó Então eu posso tacar a água aqui à vontade, ó Então, gente, ó Coloquei aqui a água certinho Vou fechar bem aqui Vou mexer bem, tá, gente? Aqui dentro Minha solução de vinagre com a água E vou, gente, ó Tá, gente? Então, ó Você só vem aqui, ó E não dá cheiro forte, tá, gente? Muita gente não gosta de usar Porque acha que vai dar um cheiro forte na sua planta Muito pelo contrário, gente, ó Vai deixar a sua planta bem bonitinha Bem revigorada, ó Tá vendo? Aqui é o meu pezinho de abacate, ó Coisa mais linda do mundo, gente E esses fungicidas vocês vão aplicar de quanto em quanto tempo? Gente, vocês vão aplicar em duas vezes por semana Durante três semanas, ok? Então, entendeu? Você vai espirrar na sua planta duas vezes na semana E durante essas três semanas Gostou dessa dica que eu passei pra vocês? Então se inscreve aí no canal e já deixa seu like, tá bom, gente? Porque vai ter muitos vídeos como este aqui nesse canal, ok? Então, gente, ó Fiz as duas... Dois tipos de fungicidas O com vinagre e o com leite aqui, tá, gente? O do leite, gente, parece que só tem leite aqui, tá, gente? Mas tem bastante água misturada aqui, ok? Então, gente, gostou da dica? Não esquece de compartilhar pros seus amigos Pros grupos do WhatsApp, ok? Tudo aí Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau!